Tá muito quente Tá com calor, cara? Afasta, afasta, mulher E aí? Tá com calor? Tá com frio não, porra? Com essa bicha aí Tá doente? F***, velho Uma jaqueta zéa dessas Olha a grossura disso aqui, macho Olha aí Tu não tá com calor não com isso aqui? E aí, irmão? Tá preso Tá preso, né? A gente tava confundindo muito contigo, ó Tá? Tá fazendo a vida? Tô parado Tira o boné aí F*** é essa, bicha? Só tá faltando pintar de vermelho, né? Vou colar com o pessoal que você vê aí Sabe quem é? Não Esse aqui é o... Que é irmão do... Que matou Vai, p***, fala aí Sabe, sabe É o... É, matou... É, mora na direita lá em cima, né? Matou não É? O irmão dele foi que matou aquela p*** daquele outro Matou o... Isso Mas não sei por que que matou o... Pois é, né? Certas coisas a gente não tem o que tá falando, né? Pela sombra, tá bom? Tá com documento? Eu esqueci em casa o... P***, eu já sei quem é até eu tu, né, p***? É, mas tu tá com mandato de prisão ainda não, né? Eu não, eu... Eu cumpri lá o... Eu tava com o nome Pela sombra E essa menina? Qualificar ele? Minha mulher, né? Procure andar com documento Polícia Militar quer saber quem é o senhor Mesmo a gente tendo a sua foto em banco de dados Por que que a gente utiliza esse tipo de informação? Tá? Tem muita gente, tá? Muito faccionado, muito vagabundo Com mandato de prisão Utilizando o seu nome, tá? Às vezes você tá andando com um colega Um colega decora seu nome e tenta passar despercebido pra nós É por isso que a gente tira uma fotinha sua, tá bom? E fica com ela no nosso banco de dados Salientando Sua foto não vai ficar circulando aí com rede social Ou facebook e coisas a mais não, tá? A gente só quer saber quem é você, tá bom? Preserve seu casamento Cuide da sua mulher, tá bom? Já tem filho? Eu não tenho não, eu tenho dois Tem dois? Pelo amor de Deus Tem quantos, Amina? 21 Ah, ri... É mesmo, né? Ele assumiu 21, mas aí é que tá, né? Casou Casou, tem que assumir E aí vai assumir? Já tá dando leitinho Quantos anos? Uma tem cinco A outra tem uma noito meses Pelo amor de Deus, rapaz A mulher não para não, né? A bichinha arrochada mesmo Não quengo, hein? É, rapaz Pela sombra Tá, vá com Deus Cuidado Tá, infelizmente Esse negócio de facção aí Tão tirando a vida aí Por besteira Tenta virar rápido aí À neutra Calam вот, Alen... Tá Tá Coupé Coupé Mão na cabeça Mão em cima do capacete Em cima do capacete Não tira o capacete Não tira o capacete Vira de costa De costa O que foi, senhor? Fizou na calçada mole Ah, desculpa Tem que botar algum Alguma coisa aqui, tá? Pra não passar Um tijolo aí Que a gente não viu não Tira o capacete agora O que é ser na tua mão? Não, eu cortei, senhor Tá, habilitação Documento da moto O senhor rola no tropical? É, senhor O senhor vai deixar uma amiga aqui? É só deixar uma pessoa que eu fico Ah O senhor É os horas de entorpecente? Não Porque quando o senhor viu a sirene O senhor não parou? Eu parei aqui, senhor Eu vi a sirene aqui Agora não Não Então o senhor tem problema de audição Lá no início eu já usei a sirene O senhor bebeu? Bebeu? Não, não O senhor aceita fazer o teste do bafômetro? Aceita? Eu bebei só Mas foi umas duas, três ratinhas só Que horas? Tá com uns 15, 20 minutos Então Então o senhor bebeu, né? Por isso que o senhor fugiu da gente, né? Eu não fugi não, senhor Não, o senhor fugiu Não, não A gente tem as filmagens Não, o senhor tentou fugir E não deu certo A gente vai acionar o trânsito O senhor vai se decidir Se faz o bafômetro ou não Ciospe RP-107 Aciona a guarnição do trânsito Com o bafômetro Aqui em frente da pizzaria Mais sabor na conquista Fonte Nova Positivo Em frente Condutor fugiu da gente Tá de sandália Tá com odor de álcool Interessante que a gente filmou Olha aqui, ó Como é que é o seu nome? Quando o senhor ouve a sirene Não, mas eu não parei Deixa eu lhe falar O senhor vai ouvir falar? O senhor vai ouvir? Pode ser Quando o senhor ouve a sirene O senhor tem que parar Só tinha o seu veículo na minha frente Eu tô sentindo o cheiro de álcool daqui Então o senhor fugiu Porque o senhor sabia que ia ser abordado E ia constatar que tava errado O senhor trabalha em quê? Eu trabalho na principal do... Ah, tá, tranquilo Pois é Aí ali é uma rua Que infelizmente tem uma incidência muito grande De tráfico de drogas Pessoas vão comprar Vão vender droga ali O senhor é lá do... Não, não O senhor foi revistar Tranquilo Tranquilo A abordagem aqui... Não, não tô dizendo que o senhor mexe com droga A abordagem aqui agora é a parte de trânsito Eu vou passar pro BPTRAN O senhor tá com a viseira preta Que não pode Tá de sandália Fugiu Tá sob efeito de álcool A gente tem ouvido Se o senhor quiser pegar as filmagens Só requisitar Ao comando da PM Tá bom? Vem deixar minha namorada em casa Tranquilo Tô pedindo pro senhor Vem deixar minha namorada em casa Não fez nada demais, entendeu? Não, o senhor tá dirigindo Sobre efeito de substância O álcool, né? Tá liberado o álcool Pra dirigir e beber Não, mas eu não tô... Não tô embriagado Não, não tô dizendo que o senhor tá O senhor tá vendo É a IP107, iniciante Não, não tô dizendo que o senhor tá embriagado É nada demais Eu só vim deixar minha namorada em casa Prossiga A sorte que eu tive foi que eu tava numa rua Que não podia Ok, deslota o apoio, ok? Deslota o apoio do trânsito Eu vou pegar uma... Ok Coisa que eu não... Não tem nada a ver Eu não tô com nada aqui O senhor pode olhar aqui O senhor entendeu o que eu tô falando? Eu acho que o senhor tá com problema aí de alcoolismo E tá atrapalhando Não, não tô com problema de alcoolismo Ah, chegou, foi rápido Agora dá certo, né? Pera de beber O senhor não ouviu então a gente... Usando a sirene? Não, quando eu falo a verdade Eu não tivesse ficado preparado na hora Eu acho que é porque o senhor bebeu Se o senhor não tivesse bebido, o senhor tinha ouvido Na rua, boca de fumo Dei a ordem de parada Fugiu Bêbado Viseira preta Sandália Desobedeceu a ordem de parada Tá embriagado? Tá embriagado Tá um forte... Forte odor Deixa eu ver aqui O senhor quer fazer o teste do bafômetro ou se recusa? Não, não posso Vai fazer? Então ali, ó Acompanhe lá o sargento A princípio, Haddad, ele vai ser notificado A sandália Viseira preta Desobedeceu a ordem de parada Vai fazer o teste do bafômetro Acredito que vai dar flagrante Porque o odor está muito forte Mas não é obrigado a fazer o teste do bafômetro Ele pode se recusar A gente faz o relatório O senhor não falou que bebeu? Espera aí, cerveja Então... Não, mas eu estou falando de droga Eu falei isso pro senhor? Não, eu estava suspeito de... Não, eu falei que... Deixa eu lhe falar, ó Pela milésima vez A rua Ela tem uma incidência de tráfego Vendo de drogas Por isso que a gente faz a ronda lá Nenhum momento eu lhe falei Que o senhor está com droga, não A gente faz a abordagem Eu não lhe conheço O senhor não me conhece Agora o senhor está me conhecendo Eu sou o sargento Paz Eu sei que o senhor é o... Tá bom? Aqui é uma abordagem de trânsito Só isso Vai dar flagrante aí 60 Flagrante O senhor está preso Vai ser preso em flagrante Pelo crime de embriaguez ao volante O senhor deu 0,60 Então as duas cervejas Que o senhor falou que tomou Eu acredito que não Só duas O senhor pode olhar Não, tranquilo Mas está dando 0,60 Mas foi cerveja ou foi vodka? Duas cervejas só Duas cervejas Então o senhor tem... Pode dizer que eu não... Não, tranquilo Tranquilo Mas deu 0,60 Aí o senhor vai ter que entrar com recursos Com outra máquina Se a máquina estiver errada Como o senhor está falando aí Fica aqui, tá? Na nossa? É de você aí Ah, tá, leva lá Tranquilo A gente vai levar lá pra Défilei Tá Só acompanha aqui Não vou te algemar Que tu está tranquilo Tá bom? Sim Vai aqui Porque lá dentro está lotado também E é o local realmente Sobre a questão do uso da algema Está tranquilo Está colaborando Então não tem necessidade Se tivesse agressivo Ou tentasse fugir Eu ia algemar ele Ah, mas ele... De cerveja, 0,60 Ele foi arrogante Vai ter a casa de mais bonito Tirou o bigode, hein? Gostou? Pô, tá bonitão Não tem bloco não, né? Então não, pô Então nós vamos esperar o bicho aqui Tu vai dar a ravadinha tanto Adiantando alguma coisa lá Vai fazendo o BO Enquanto nós chega Porque... Tem que esperar o guincho, né? Tem que esperar o guincho Porque a gente vai fazer já o procedimento Enquanto tu faz o BO A gente vai pra lá E só leva a notificação pra ti E tá? Tá Tá bom Vamos lá Tchau Tchau